E aí Vai estar mostrando tudo o que aconteceu durante a semana do rodeio Tudo isso pra você, legal? Olha, tá acontecendo aqui, nós estamos no Camarote Tá acontecendo prova de Timpene, mostra um pouquinho Pro pessoal que tá em casa acompanhar, né? É... O programa Conexão VIP tá mostrando tudo Rodeio, Timpene, mostra também Os artistas e o que nós aprontamos A noite aqui Olha, os nossos personagens Foi uma coisa Inacreditável, certo? Mas antes da gente mostrar a festa Eu quero falar, sabe de quem? Quero falar do Ponto Alto Acabamentos Que é parceiro nosso É patrocinador do programa aqui na EAPIC Na 38ª EAPIC, né? É, o Ponto Alto Acabamentos aí Que é da Nisse, né? Minha amiga Nisse E meu amigo Nenê E o Camarote deles aqui tá super animado Gente de Deus Olha, muito bacana E você confere aqui no nosso Conexão VIP Manda aí Quero falar de uma loja que tem de tudo em acabamento Sabia disso? É... Esse é o Ponto Alto Acabamentos Aqui você encontra uma variedade enorme de acabamentos Tudo com a qualidade e o melhor preço da região Não tem pra ninguém Então, quando você for construir ou reformar Venha para o Ponto Alto Acabamentos Nós temos profissionais para orientar você na hora da compra Por isso que eu digo Ponto Alto Acabamentos Sabonifica, gente? Olha aqui O Henrique Cabral de Vasconcelos Em São João da Boa Vista Viver Sofrer com o meu Pensou um segundo Bateu a porta e me disse Não Tapa na cara Eu sei que vai doer Mas não dói mais do que perder você É uma ilusão Pensar que um dia eu possa te esquecer Tapa na cara Eu sei que vai doer Muito bem, pessoal Nós estamos invadindo aqui o camarim Nada mais, nada menos Zezé de Camargo e Luciano Eu posso entrar aqui literalmente assim No meio dos dois Depois que você entrou Eu sou abildo mesmo Gente, aqui Pra gente é um prazer muito grande Estar mostrando vocês aqui no nosso programa Conexão VIP Aí pega mais de quatro TVs São mais de 700 mil telespectadores Em toda a nossa região Azar Nossa Não, é sorte nossa, cara Colocar vocês no nosso programa Dar audiência Que pelo amor de Deus É o seguinte Os filhos de Francisco Hoje estão aqui na Iapique Pra fazer um belo de um show Última vez que vocês estiveram aqui Subiram naquele elevador Foi aquela festa total Foi muito bacana Como é que é pra você Caindo o elevador Agora caiu Agora vem de leve O elevador não tá aguentando mais Tá aguentando Ficou velho Como é que é pra você estar de volta Em São João da Boa Vista Nessa festa maravilhosa, né Primeiramente agradecer A organização da festa O público aí Que escolheu a gente Pra que não estivéssemos aqui Mais uma vez Em São João da Boa Vista Fazer um show à altura Desse público que tá aí E agradecer mesmo Por esses anos todos De fidelidade De carinho 20 anos de sucesso Não são 20 dias Não são semanas É uma vida Então estar aqui com vocês Mais uma vez É um privilégio pra gente Bom demais estar aqui Agora fala pra gente Pessoal que tá curtindo O nosso programa Quer saber se aconteceu Já teve alguma coisa De vocês Algum fã Feito uma coisa assim Inacreditável Você fala assim Não Pelo amor de Deus O que que fizeram Colocaram o nome Teve alguma coisa Fala pra gente Ah não, muitos, muitos É Não foi uma coisa Você fala assim Não, essa Tem uma Tem uma Tem uma fã nossa Lá do Nordeste Aliás Várias hoje já Pra mim a maior loucura Que foi Foi colocar o nome Do filho de Mirosmar Né Que pra mim Isso é uma loucura Só dois, né Já foram vários Já chegaram E várias mães Que chegam e falam Meu filho chama Mirosmar Aí vem a criança E o Zezé sempre brinca Quando essa criança crescer Falar Que o pessoal perguntava Por que que você tem esse nome É por causa de um Fazia sucesso na época Que a minha mãe Era adolescente Que a minha mãe gostava E aí eu nasci E ela me colocou esse nome Então essa é a maior loucura Mas tirando isso Tem Poxa São Tatuagens Acabamos de ver Uma agora Com a tatuagem Uma da gente aqui E a outra Tatuagem aqui E tal Isso é bacana A vida inteira Bom, já que elas fizeram Vou mostrar a minha Onde eu fiz Por favor Não, não precisa Não Não, não Zezé Eu quero que você mostre Não, vamos mostrar Então, por favor Essa que você fez Aqui tá escrito Paulão Pinta Moingalo Negócio grande Gente, bom show pra vocês Muito sucesso Obrigado E mais uma vez Sucesso pra vocês Aqui em São João da Boa Vista Que hoje seja o show maravilhoso Obrigado Espero que a galera esteja aí Pra receber a gente Nós estamos aqui de coração aberto Deixa eu falar um negócio Nós gravamos aí Fizemos na estrada Com o João Carreiro e Capataz E eles Depois no final Nós viajamos com os caras Depois nós fizemos Joguinho de futebol No finalzinho Eu queria marcar Porque os caras São ruins de bola Bicho Será que é possível A gente conseguir um joguinho Com vocês Quem que é o melhor Dos dois Que joga melhor Esquece isso Esquece Joga Rapaz, eu sei que a bola é redonda Porque me falaram Joga aqui Conversa fora O resto Esqueça Eu realmente Eu sou muito ruim de bola Eu não jogo nada Jogava na fazenda Porque o campo era meu E a bola também A bola era minha também Tinha um churrasco ainda Se não tivesse churrasco Ninguém ia lá pra jogar Legal então Zezé e Luciano Com a gente aqui No nosso Conexão VIP Valeu Bom show pra vocês Obrigado Obrigado Mentes Estão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes Estão bem Gente é o seguinte Essa Iapique tá bombando Tá demais E nós estamos aqui ao lado da Evelyn Evelyn você tá sozinha Evelyn hoje? Sozinha Cadê o namorado Evelyn? Não tenho namorado Faz tempo que você não tem namorado Faz pouco tempo que você largou Faz pouco tempo que eu larguei Você é tipo daquelas mulheres assim Que namora um hoje e o outro daqui 10 anos? Não Não? Não Tá sério Mais próximo possível É o seguinte Nós temos aqui olha Uma lingerie maravilhosa da vitrine lingerie Tá bom? Só que é o seguinte Você vai ter que cantar um pedacinho de uma música De um dos artistas que apresentaram aqui na Iapique Você lembra de algum? Qual que você mais gostou até agora? Gustavo Lima Gustavo Lima? Canta um pedaço dele Vai Esse cabelo cordilho Olha que me deixa louro Esse sorriso nos teus lábios Eu me emprego Vamos fazer o seguinte Larga a mão Vamos canta Você faz o que na vida? Nada Por que você não vira cantora? É Eu vou virar Eu vou virar cantora Então vamos fazer o seguinte Abre aí pra você ver se é bonita ou não Você é linda, maravilhosa Abre aí vai Abre aí Ela tá abrindo aqui gente Vai mostra aí O pessoal que tá em casa agora Mostra aí O pessoal que tá em casa Pras meninas morrerem de inveja Olha só o que essa menina ganhou Gente vai Mostra aqui Mostra aqui Olha Olha que lindo E aí gostou? Ai meu Deus Lindo Lindo Tá vendo? Que chique Ah tá vendo? É isso aí Vocês viram que nós aprontamos na Iapique Na 38ª Iapique Muito bom Porque agora chegou a hora mais esperada do programa A hora de agir de balada Nossa batata Big B Essa batata aqui é espetacular Gente Em todos os lugares O pessoal pede batata Big B Olha que a noite O pessoal pedia batata Big B É uma loucura É uma loucura Primeiro eu queria agradecer aí O parceiro que nós temos aqui Que é essa batata Big B Aqui é o Mira Tá bom? A você viu Jefferson Obrigado aí por acreditar no nosso trabalho Tá certo? Obrigado mais uma vez Pela parceria né? É É muito obrigado mesmo Meu amigo É meu amigo passarinho também Lá da Big B É Todos que trabalham ali na Big B Nossa aquela Um dia eu vou mostrar pra vocês Como é que é o processo De onde vem a batata Que são todas selecionadas Pra fazer Pra chegar nesse produto final aqui Que você consome na sua casa Em qualquer lugar que você vai viajar A gente vai tá mostrando um dia Como é que funciona pra vocês verem O processo né? A qualidade do produto Já que eu falo em qualidade Já tô até Cara Eu não almocei hoje E hoje eu vou fazer o seguinte Eu vou apreciar a minha batata Big B Que é espetacular Eu digo espetacular Ela é crocante Ela é crocante Olha pra você ver Quer ver? Ó É muito boa Muito boa essa batata Big B É uma delícia Eu queria lembrar Que a batata Big B Estará com a gente no Barretão Na festa da batata Na festa do Do Rodeio em Carconte Em Santo Antônio do Jardim É Na festa do Gui e do Breno No evento lá Então a gente vai tá Em todos esses eventos aí Mostrando tudo Tudo pra vocês Com a nossa batata Big B Certinho? Vamos pro intervalo Daqui a pouquinho A gente volta com muito mais Enquanto isso eu vou Apreciando Essa delícia Que é a batata Big B Amém Alô galera Eu sou o Gustavo Lima E eu também estou aqui na Conexão VIP Beijo Na forma de um mais um mais lindo E eu também estou aqui na Conexão bloody Amém E eu também estou aqui no curso E eu também estou aqui no curso